Mato Grosso Fui viajar Pras bandas Daquele estado Mas eu não fui passear Pra não Morrer De tristeza Fui rever Uma princesa No meu Velho Cuiabá Este amor que estou falando Tem-me feito suspirar Vivendo distante dela Tá difícil suportar Nosso amor é tão recente De pouco tempo pra cá Porém já criou raiz Este amor sem madurar Sou boiadeiro experiente Mas esta paixão recente Tem-me feito solução Conheci essa princesa Certa noite Num jantar Naquela noite gostosa Eu sempre hei De lembrar Na capital Cuiabana Eu parei Pra descansar Numa exposição Ligado Com ela Fui passear A estrela Da minha Sorte No mato Grosso Do norte Já começava A brilhar Hoje a saudade é um laço Pois conseguiu me laçar A distância é tão grande Mas não vai atrapalhar Duzentas léguas de viagem Eu viajo sem cansar Se Deus acha que eu mereço Nada vai me segurar O destino não me engana Ao lado da Cuiabana Feliz eu quero ficar E eu viajo sem cansar De eu viajo sem cansar A gente não me engana É muito feliz 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 Eu quero ficar